E agora mudando de assunto, falando agora de uma outra modalidade esportiva, olha só que ótima notícia. A judoca sergipana Maria Letícia Andrade ganhou medalha de bronze durante o campeonato sergipano, perdão, durante o campeonato brasileiro de judô, isso mesmo, campeonato brasileiro de judô que aconteceu em Natal no Rio Grande do Norte. Inclusive antes da competição, nós mostramos aqui no Balanço Geral a preparação da Letícia e também de outros atletas para o campeonato. Está aí o bom resultado. Vamos aplaudir então, coxinha, essa atleta. A Letícia faz parte do projeto social da Polícia Militar na luta que avalia a medalha de bronze. Ela venceu por imobilização e bastante emocionada, o pai dela registrou o momento. Põe aí na tela do Balanço Geral a emoção do pai da atleta. É muita emoção para um pai acompanhar assim a sua filha se destacando, né? Parabéns. É muita emoção para um pai que avalia a medalha de bronze.